Minha gente, olha essa informação, 920 mil reais é o prejuízo estimado depois de um golpe. O crime era praticado com a promessa de alto retorno financeiro em negócios digitais. Vamos com o Jânio Porto ao vivo entender como é que funciona. Foram várias vítimas. Como é que estes homens agiam? Boa noite, Jânio, mais uma vez. Pois é, Mariana. Olha, foi preso e investigado por estelionato, que gerou prejuízo estimado em quase 920 mil reais. Não é fácil, hein? Isso, os clientes têm um sonho de ter um lucro estimado em quase 8% por mês. O Departamento de Crimes contra o Patrimônio deu cumprimento ao mandato de prisão de Aloysio Anderson Oliveira da Silva, investigado por estelionato. Ele foi preso em Salvador com o apoio do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil da Bahia. O prejuízo, como disse anteriormente, estima-se em quase 920 mil reais. E segundo a delegada Luana Guedes, a investigação foi iniciada em 2021. O estelionato foi noticiado por diversas vítimas que apontavam o mesmo autor. O suspeito utilizava do seu poder de convencimento, o verdadeiro estelionatário, né? Para convencer as vítimas, alegando que elas teriam lucro de 8% ao mês do valor investido. Eis a questão. Quem quer muito, pode ficar sem nada. Com você, Mariana. Muito obrigada, viu, Jânio, pelas informações. Agora voltamos a falar sobre o...